Gon Freaks é um prodígio. Com poucos dias de treinamento, no uso básico de Nen, ele já conseguiu desferir um soco no poderoso Hissoka e após isso ampliou seus poderes sempre em pé de igualdade na questão de evolução com o Kirua Zoldig. Mas de onde vem essa genialidade? O fator linhagem afeta Gon de alguma forma? Sabemos que seu pai é um dos cinco maiores usuários de Nen. Mas e a sua mãe? Quem é ela? Qual o mistério por trás dela? Gon nasceu de um teste da carta da gravidez na Ilha da Ganância? Ou a sua mãe seria uma caçadora de várias estrelas? Quem sabe uma entidade vinda diretamente do continente escuro? Quer saber quem é a mãe do Gon? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o Fusari, com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosos, trazendo um vídeo muito legal, hein? Quem é a mãe do Gon? Vou revelar tudo pra vocês aqui. Será que ele nasceu de uma pedra da gravidez? Será que é uma entidade do continente escuro? Tem umas possibilidades bem legais. Assiste esse vídeo até o final, só que antes, aquele recado rapidinho. Vota no mangão. Melhor canal de 2023 no iBest, não leva dois segundos. Link aqui fixado no primeiro comentário. E também queria deixar uma dica muito especial pra vocês. Se liga só. Fala galera, agora eu vou falar uma coisa séria pra vocês. Que quer dar um up na sua autoestima. E sabemos que cabelo é um dos quesitos mais importantes pra mantê-la sempre lá em cima. Por isso, pra você que está começando a reparar que tem entradas crescendo, que já vê a calvície um pouquinho mais avançada. Eu quero apresentar pra vocês os produtos da Manual. Que são produtos que eu utilizo, tá galera? Com a Manual você não precisa sair de casa, nem esperar em salas de consultórios. É tudo feito online. Basta acessar o site, responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo. E um médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso. Olha que coisa legal. Vai avaliar e vai prescrever o melhor tratamento pra você. E por que eu digo isso galera? Porque eu sim faço esse tratamento já tem mais de um ano. E a Manual foi a melhor no quesito de resultados. Seguindo a prescrição médica certinho e fazendo o tratamento de forma contínua, os resultados tendem a ficar bem mais visíveis a partir do quarto mês de uso. Inclusive, eu tenho aqui alguns casos de clientes da Manual que estão super felizes com o resultado e a evolução do tratamento. E é claro que pra você inscrito aqui no canal, vai ter um super desconto daqueles 40%. Então vamos lá meus amigos, capítulo 66 de Hunter x Hunter. Temos Gon escutando a fita de Jin, onde ele o provoca dizendo que se ele quiser o encontrar, que se torne um caçador e inicie a sua busca. Gon aceita o desafio e ao fim da fita, Jin parece vacilar em continuar a sua fala. Ele para por um momento e então continua a dizer sobre a mãe de Gon. Se ele quiser saber, que continue escutando. Gon não quis prosseguir. Sua mãe era mitossã. É uma cena cheia de entrelinhas que pode ser interpretada de diversas maneiras. O que Jin diria se a fita continuasse a tocar? Bom, existem muitos mistérios em aberto que envolvem a família do Gon e que se ligam a quem pode ser a sua mãe. Don Freaks, o ancestral do continente escuro. O real propósito sobre a Ilha da Ganância, o real objetivo de Jin e até mesmo alguns pontos pouco falados ou explorados, como sobre o desaparecimento de familiares que foram dados como mortos. Olha que curioso. A Abe, que é bisavó do Gon, e aqui antes de continuar eu vou abrir uma grande aspas para explicar um ponto para vocês, porque a adaptação da animação de 99 muda os relacionamentos familiares de Abe para algo que não existe. A Mito foi transformada na sua filha mais velha, enquanto a mãe do Gon foi transformada na sua filha mais nova. O Jin foi alterado para ser seu genro e o Gon acabou mudando para ser o seu neto ao invés do seu bisneto. Ou seja, se você viu o anime de 99, recebeu um monte de informações erradas, que não existem. Pelo mangá, sabemos que a Abe é bisavó do Gon, teve pelo menos dois filhos, um deles é o pai de Jin e outro teve Mito como filha. Abe e Mito disseram a Gon que logo após o Jin deixar as ilhas da baleia, os pais de Mito morreram nas férias e o pai de Jin se perdeu no mar. Não há nada que nos diga que isso foi realmente o que aconteceu e pode muito ser possível que os dois filhos da Abe estejam realmente vivos e quem sabe não foram para o continente escuro. Por que você se pergunta? Por conta do horário que aconteceu isso. Os pais de Mito e de Jin desapareceram ao mesmo tempo. É uma coincidência muito estranha. O pai de Jin simplesmente desaparece. Não sabemos ao certo se ele está morto ou não. E os pais de Mito morreram nas férias, mas que férias? A ilha da baleia já é um lugar de férias. Nada é aprofundado. E lembrem como Mito, a mãe adotiva de Gon, tem um rancor pessoal por caçadores. Não à toa até brigou pela guarda de Gon. Mas então, quem é a mãe de Gon? Tem algumas possibilidades bem legais. Primeiro de tudo, olhemos para a linha temporal de Hunter x Hunter, que talvez você não saiba, mas Togashi usou a linha temporal de quando ele começou a série, final dos anos 90. A jornada de Gon, Kirua, Kurapika, Leoro se passa no ano de 1999. Esse é o ano presente da série. Sabemos que a Ilha da Ganância foi feita em 1987. E Jim nasceu em 67. Ele tinha 20 anos quando criou o seu jogo. Ele tinha apenas 12 anos quando deixou a Ilha da Baleia para prestar o exame Hunter e voltou depois de longos 10 anos para a ilha com Gon de apenas 2 anos nos seus braços. Isso significa que Jim tinha 22 anos e confirma que Gon nasceu quando ele tinha apenas 20 anos, o que é a mesma idade a qual ele criou a Ilha da Ganância. E por que eu estou falando tudo isso? Como sabemos, Jim é um dos criadores de Grid Island. E ele sempre quis se exibir e fazer Gon jogar o seu jogo. E Jim foi mostrado segurando Gon em um lugar que se parece bastante com a Ilha da Ganância, quando ele era apenas um bebê. E isso pode ser uma bomba mental quando descobrimos que no sistema de jogos, os cartões de Grid Island, existe um cartão específico chamado Pedras da Gravidez, que diz o seguinte, carregue uma pedra pesando 3 quilos por um mês inteiro e você ficará grávido, mesmo sendo homem. Você pode escolher o sexo do bebê pela pedra feminina ou pela pedra masculina. Então isso poderia confirmar que Jim criou Gon sozinho usando essas pedras? Sim, mesmo sendo um pouco anticlimático. É uma ótima teoria, afinal, por que cartas desse tipo foram criadas para o jogo? Existe até um outro cartão chamado Cookies de Hormônio, que muda o sexo do usuário por 24 horas, o que permitiria que Jim realmente desse a luz a Gon quando ele estivesse pronto. Além do que, Jim tem a carta da donzela Panda, que invoca uma panda e no cartão fala que eles são excelentes em cuidar de crianças humanas. Só de pensar, eles dá vontade de dar um socão no Jim, fala a verdade. Meu maior contraponto quanto a isso é que na fita o Jim pergunta se o Gon quer saber sobre a sua mãe. E se o Gon tivesse nascido, deu uma carta, ele não falaria isso. Ele perguntaria se o Gon queria saber como ele nasceu. O fato de haver uma mensagem sobre a mãe de Gon nessa fita gravada implicaria que sim, havia uma mãe real. Essa fala, na minha opinião, reforça bem mais essa possibilidade do que o Jim ficando grávida. A mãe do Gon poderia muito bem ser uma caçadora lendária, quem sabe com o nível de Jim, uma das cinco maiores usuárias de Enem do mundo, que foi citada e reconhecida pelo próprio Netero. Talvez faça parte do lendário grupo Serin, que era uma equipe de caçadores versáteis, a qual o próprio Netero acabou fazendo parte. E esses membros eram tão habilidosos que são considerados por outros caçadores como lendas. Não se sabe se eles tiveram algum tipo de benefício particular, além desse prestígio. O grupo foi dissolvido em circunstâncias misteriosas e desconhecidas. E se ela for realmente como o Jim, vai na necessidade de ser uma caçadora muito mais do que uma mãe. Você até explicaria a personalidade do Gon, que é bem diferente da do seu pai, mesmo ainda sendo uma criança. E o potencial de Enem do Gon também, o que reforça bastante que talvez o Gon seja filho de dois monstros e herdou tudo isso. Claro que tem a possibilidade mais escura, se pudermos chamar assim, e pode ser verdadeira, que o Gon vem diretamente do continente escuro. Explicaria por que o Gon é tão poderoso, por que ele tem um potencial nem tão grandioso, e por que a única capaz de curá-lo foi Nanika, que é uma entidade do continente escuro. Todos os exorcistas de Enem disseram que não podiam fazer nada em relação a ele. Pode ser que sua mãe vivia no continente escuro, e sabemos que diversas viagens não registradas acabaram acontecendo em algum lugar. A principal e única razão pela qual essa teoria é de alguma forma possível, é Don Fritz. Pelo que sabemos, eles são parentes, e Don mora no continente há mais de 300 anos. Se pegarmos o momento em que mostra aquele nem estranho exibido, quando Nanika está curando o Gon, é algo muito interessante, porque foi algo que pareceu nunca ser sentido por qualquer um, nem pelos caçadores mais famosos da associação, nem pela família Zoldt, e os únicos que não se importaram com aquela aura foram Dean e Pariston, e ambos são provavelmente os mais experientes quando se trata do continente escuro ao lado de Bion Netero. E mesmo que eles sejam caras estoicos, nem mesmo mexer uma sobrancelha sobre isso, pode significar que eles já sentiram essa aura em algum lugar, esse nem que sacudiu aqueles que viram Gon. Nem humano é algo que todos estão acostumados, mas um nem desconhecido e mais escuro é outra coisa. Essa linha da mãe do Gon ser do continente escuro vem claro do maior plot twist de Yu Yu Hakusho, outra grande série de Togashi, quando temos Raizen, o mais forte dos demônios, quando estava no seu auge, se mostrando ser um ancestral de Yusuke Urameshi, nosso protagonista. Ele ativou o sangue demoníaco, transformando Yusuke em uma forma completamente híbrida. E isso é incrível. Eu não sei se o Togashi faria uma repetição desse plot twist, mesmo assim, não deixa de ser uma possibilidade muito legal. Colocar a mãe de Gon com o sangue vindo diretamente do continente escuro. Pergunto pra você, o Gon nasceu da pedra da gravidez? É uma teoria muito forte, né? Eu acho que é um pouco anticlimática demais, até porque essa parte da pinta do Jim falando sobre a mãe do Gon, ele teria que alterar essa fala. Quer saber como você nasceu, de onde você veio, e não sobre a sua mãe. Porque ele ia falar, quer saber sobre sua mãe? Eu sou a sua mãe. Mas é uma teoria legal. O que você pensa sobre isso? E a mãe do Gon, pode ser uma caçadora lendária? O que eu quero saber é como alguém se apaixonou pelo Jim. É a maior dúvida, o maior mistério de toda a série. É isso. Tem teorias? Compartilha aqui, deixa nos comentários. Não esquece de votar no mangão aí pro iBest. E é isso. Até a próxima. Eu vou por assistir. Fui. E é isso.